Ok? Vamos lá. O ING, né? O famoso ING. Já mostrou aqui, Gabriel? Vamos lá. São três regrazinhas, as três regras principais, né? São fáceis de você entender. Aqui no caso, o OK, que quer dizer trabalhar. Trabalhar. A gente vai fazer o quê aqui pra usar o ING? Toda palavra que termina com... a não ser com E e com... toda palavra que termina com... quem seja E. Termina com qualquer palavra, com letra, K, S, qualquer palavra. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar... repetir o nome aqui, ó. E simplesmente acrescentar o ING. Aí a mesma palavra vai ficar... aqui era trabalhar. Trabalham. Tá vendo? Trabalho. Com o ING passa a ser trabalhando. Trabalhando. Eita. Trabalhando. É uma espécie de alguma coisa esticada, né? Você pega essa alguma coisa esticada, usando mesmo. Só ficou o OK. Trabalhar. Trabalhando. Uma pessoa que você vai estar aprendendo, vai ser logo falando. Toda gente não precisaria nem aprender. Eu vou tentar te dar aula aí, já vai falando em inglês, porque você é obrigado a aprender em inglês, não. Pronto, Pitch. Aí você vai colocar aqui ING. Tá vendo? Ele, de bater, vai passar a ser... Bota aqui, verde e vermelho. Vai passar aqui, de bater, vai passar a ser batedura. O que eu quero chamar a atenção de vocês... Deixa eu ligar o som aqui. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que... Como você é uma palavra terminada com ING, você esqueça o ING. Para você identificar a palavra, você tira o ING fora e tenta ler a palavra antes do ING. E você entendendo essa palavra aqui, antes do ING, você provavelmente vai saber a palavra toda. Entendeu? Não adianta você ler, tentar ler tudo. Então vamos lá para outros exemplos. Aí a segunda regra é o quê? Se for terminada com R... A mostra de perto aqui, câmera. Se toda palavra for terminada com R, você vai acrescentar o ING como... Você vai impedir, botar com o vermelho que tá melhor. Você vai impedir, repetir, corta o R, tá vendo? O R não vai existir mais e coloca o ING, ó. Toda palavra que terminar com R, você tira o R fora e coloca o ING. Não é isso? É isso, é ING. Tá vendo? Aqui é viver. Aí passa a ser aqui vivo. Ok? Ele... Ela bateu o R aqui, né? Isso. A gente vai eliminar o R. Tira o R fora. Toda palavra que tiver o R. Tira o R fora. Se coloca o ING. TORNAR-SE. TORNAR-SE. Isso é só você pegar, lembrar da primeira palavra que importa, ó. O ING é a parte de expansão. Então, isso é só lembrar da primeira palavra, ó. Essa regra aqui é pra palavra que terminar com R. Deixa eu ver se tem outro aqui. Link. Pronto. Terminou com R. Tá vendo? O R quer dizer fazer. Faça. Terminou que é. A gente vai colocar o ING. O que acontece? Tira o R fora, né? Como eu sempre digo a vocês. Tira o R fora. Elimina o R. E coloca ING. Ficará a fazer. Era fácil. Passou a você fazer. Eu escrevi umas três vezes que eu vou fazer a cópia no caderno. Tá vendo? Lembrando aqui, ó. É a segunda dica. Agora vamos pra terceira dica. Agora qual é a outra regra? Pra você ter cuidado. Mostra aqui a câmera do perfil. Toda palavra que tiver. A vogal presa. A gente tem duas consoantes. Tá vendo aqui? Pode ser ela qual for. Ela tá presa aqui na última frase. Você vai fazer simplesmente o quê? Você vai pegar e vai repetir. Aqui, ó. E duplicar a última letra. Como aqui é T, a gente vai botar dois T. Mais um T. E colocar o ING. Simples. Tá vendo? Aqui é obter. Obter. E aqui. Como o ING dá uma sensação de esticar, né? Aí aqui passa o obcombo. Tá vendo? Anote seu caderno aí. Se você souber de outras palavras que termina. Que tá presa entre duas consoantes. E a outra dica aqui pra você, gente. Quando você vê uma palavra que termina com o ING. Você vai procurar ler ela em si. Tira o ING fora. Que aí você reconhece ela. E daí você tem a sensação de esticar pra ali. Trabalho. Você sabe que tá com o ING vai ser trabalhando. Ou trabalhou. Ou alguma coisa assim. Tá vendo aqui. É a mesma. Você vai reconhecer ela como. Você tira o... O ING fora. Como é... Como termina com o ING. E você sabe que aqui tá faltando o R. Com certeza. Tá vendo? O futuro é fora. Se tiver presa entre duas consoantes. Você vai ler como aqui. Ó. Sabe que a regra é dois T junto. Se por acaso aqui fosse uma palavra que tivesse terminada com S. Seria dois S. Se fosse uma palavra que tivesse terminada com B. Seria dois B. É que é quanto eu uso. Não tem errado nenhum. Faça exercício. Duas T, três B no seu caderno. E você vai ver que você não vai esquecer mais nunca. Ok? Eu fico por aqui. Corta.